Mais de 50 projetos que tramitam na Câmara Municipal deverão ser analisados pelos vereadores antes do recesso parlamentar. Um dos principais assuntos é o orçamento do município. A repórter Kelly Martins conversou com o presidente do Legislativo e traz os detalhes. Os vereadores aqui em Três Lagoas terão até o dia 22 de dezembro para limpar a pauta aqui na Casa de Leis antes do encerramento do mandato. Alguns projetos importantes precisam passar por análise, ser aprovados, como a lei orçamentária aqui do município no valor superior a 700 milhões de reais. Por isso eu vou bater um papo agora com o presidente da Casa, o vereador André Bittencourt, que vai nos explicar melhor como que vai ser distribuído esse projeto e de que forma os vereadores pretendem encerrar este ano, já que nós temos aí apenas duas semanas para concluir toda essa análise. Bom, na realidade, hoje nós temos mais de 50 projetos de lei circulando na Câmara e nós vamos fazer uma limpeza na pauta até o dia 22. Nós estamos colocando todos os projetos em análise, todos os vereadores analisando a legalidade, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, que é a comissão que realmente vê a legalidade dos projetos. Estão trabalhando muito todos os dias na Câmara para que a gente possa, até o final do mandato, poder estar zerando todos os projetos. Até porque alguns projetos são de vereadores, às vezes, que alguns vereadores não foram eleitos. Então a gente tem que zerar porque ele não terá oportunidade de dar continuidade a esses projetos na próxima legislatura. Nós falamos aí do orçamento do município superior a 700 milhões. Esse projeto, ele vai ser colocado em pauta nessas duas próximas semanas ou vai ser necessário uma sessão extraordinária? Não, na realidade, para que a gente não seja prejudicado na limpeza da pauta, nós vamos fazer duas sessões extras para que a gente possa estar votando uma estimativa do orçamento do município, que foi mandado para a Câmara em torno de 730 milhões. Então isso é uma estimativa. Então nós vamos colocar duas sessões extras. Vale lembrar que essas sessões extras os vereadores não recebem por isso, mas vai ser colocado duas sessões extras para que a gente não possa prejudicar o bom andamento da limpeza da pauta aqui na Câmara. Vamos falar um pouquinho então, vereador, sobre o balanço, já um pré-balanço do ano de 2020. Qual foi o orçamento da Câmara previsto para este ano? O que ela conseguiu reduzir? Já que foi um ano bem atípico com a pandemia, várias sessões canceladas. Fala um pouquinho sobre esse trabalho aqui dentro. A previsão da Câmara, a arrecadação da Câmara, para a próxima legislatura, entrou de 26 milhões. Na realidade, foi economizado de várias formas. Foi economizado na questão de diárias, na questão das audiências públicas, na questão de viagem de vereador para conseguir emendas. Até do próprio movimento na Câmara, isso reduz o custo da casa com café, com luz, com toda a estrutura da Câmara. Então houve uma redução significativa. Só não temos os números ainda porque não fechamos o balancete. Depois do dia 22, que a gente vai estar fechando todo o balancete da Câmara e vamos estar passando em números reais. Quanto que a Câmara vai estar fazendo a devolução do Odésimo. Mas essa legislatura já se consagra como sendo a Câmara que mais fez a devolução do Odésimo da história de Três Lagoas. Nenhuma Câmara conseguiu tanto, nenhuma legislatura conseguiu devolver tantos valores para a Prefeitura como essa legislatura conseguiu. Então a gente vai bater esse recorde mais uma vez, mais uma vez conseguindo economizar o dinheiro público e devolvendo ao prefeito municipal para que ele possa fazer as benfeitorias para Três Lagoas. Vale lembrar que a Câmara já devolveu esse ano, para ajudar na pandemia, um milhão de reais. Então a Câmara já fez uma devolução do Odésimo de um milhão logo no começo da pandemia. E lógico, agora vai fazer todo um trabalho para que possa devolver mais ainda. Avalia que ficaram alguns projetos pendentes, até de serem discutidos aqui pelo Legislativo, pelos vereadores, por conta da pandemia, por conta de cancelamentos de sessões. Na verdade não houve nenhum cancelamento de sessão, uma única sessão não foi cancelada. A gente começou a fazer sessões online para que a gente pudesse aderir ao novo quadro que a Vigilância Sanitária adotou em Três Lagoas, através de um decreto municipal. Então não houve nenhuma perca de sessões dentro desse ano, por causa da pandemia. Então todas as sessões foram feitas, não houve percas de processo, de tempo com isso. Só que o número elevado, essa Câmara, também se desponta como sendo a Câmara que mais apresentou projetos de leis na história de Três Lagoas. Então, como tem muitos projetos, e por se tratar do ano eleitoral, um ano um pouco atípico, isso acaba atrasando um pouco o trabalho das comissões. Mas as comissões já voltaram a trabalhar em massa, inclusive estão trabalhando todos os dias para que a gente possa apresentar para o plenário a votação todos os projetos de leis. Na avaliação do senhor vereador, quais são os principais pontos que deverão ser levados, discutidos pelos vereadores em 2021? Olha, na verdade, a questão da fiscalização da Câmara junto ao Poder Executivo, todos os pontos, as grandes obras, que é a questão de FN3, a questão de Porto Seco, a questão de asfalto, a questão de drenagem, a questão, essas questões são questões de alta relevância e que tenho certeza que vão ser o carro-chefe de discussão aqui no plenário no ano de 2021, tendo em vista que Três Lagoas é uma cidade muito pujante, uma cidade que vem crescendo muito, e com o seu crescimento vem os seus problemas também. Então, os vereadores já começaram a encampar algumas ideias referentes a esses temas.